Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crete Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Pessoal, hoje, 6 de abril de 2022, nós estamos entrando em epidemia de dengue. O que significa isso, né? Epidemia é mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes nas últimas 4 semanas. O nosso município teve mais de 412 casos nas últimas 4 semanas e nós estamos com uma média de atendimento a mais de 100 pessoas por dia, tanto na UPA quanto nos PSS, de sintomáticos de dengue. Então, veio aqui tanto informar a questão da epidemia de dengue, quanto pedir aí a vocês que olhem os quintais, olhem as águas paradas, vamos cuidar aí da gente, dos nossos vizinhos, da nossa família, que a dengue, infelizmente, é uma realidade nossa e ela pode se agravar também. E aí E aí E aí E aí